E bora aproveitar que tá chovendo e vou dar aqui uma faxina aqui nos meus armários da cozinha aqui, aproveitar que não dá pra fazer nada lá fora, não dá pra mexer com minhas plantinhas, então bora de faxina nos armários. E comecei aí recolhendo um pouco de lixo que tava aí em cima da pia, alguns papéis, né, guardanapo que tava aí em cima da pia, separando a louça e organizando pra poder lavar tudo e organizar pra começar a liberar espaço pra arrumar o armário. Espaço liberado, agora eu vou mostrar pra vocês aí que eu comprei essas caixinhas de organização, tá vendo? Só que não tinha tudo branca, né, aí eu peguei uma dessa cor aí bege e peguei meio cinzento, né, cinzento e peguei duas brancas, uma pequena, outra grande, mas vocês vão ver que foi o suficiente, eu até achei que eu ia ter que encher o armário dessas organizadoras e graças a Deus não vai precisar não, só essas aí já deu uma diferença e tanto, sabe? Eu comprei bem aqui na mercearia aqui pertinho de casa mesmo, paguei dois euros e pouquinho de cada uma e foi, achei que foi bem baratinho. Já comecei já botando tudo pra fora dos armários pra poder ver o que que eu ia organizar aí, mudei algumas coisas de lugar, né, então, nossa, tava precisando demais, que a gente vai mexendo ao longo da semana, do mês, sem... Como se diz, vai usando, vai colocando ali e vai ficando, né, desorganizado com o tempo, algumas coisas fora do lugar e sempre a gente tem que tá dando aí uma boa organizada. Fazendo aí a reposição, né, de algumas coisas que já tava, já tinha acabado, né, já tava zero já, o açúcar branco que eu coloco nesse vidro, eu uso só mesmo pra receitas, eu não uso no meu dia a dia. Açúcar amarelo, esse é o que eu mais uso aqui, é o que eu uso pra tomar café, pra adoçar algum leite se precisar, mas nem sempre eu uso pra adoçar leite, nem achocolatado pras meninas, eu não uso nenhum tipo de açúcar, é só mesmo pra poder adoçar um café com leite. Repondo também aí alguns sachês, né, de chá, principalmente agora nessa época que tá mais friozinho, eu gosto de tomar bastante chá, gosto de chá com leite, né, igual os ingleses, nossa, eu gosto demais. E um chazinho também normal, assim, à tarde ou à noite, antes de dormir, é muito bom. Gente, eu gostei tanto desse organizador, achei ele tão, assim, prático e coube todas as minhas coisinhas que estão abertas, sabe, eu não queria colocar, assim, aquele tanto de vidro dentro do armário, vidro com isso, vidro com aquilo, sabe, encher o armário de vidro, eu não quero isso, sabe. Eu acho que essa opção de organizador é perfeito. Esse também ficou perfeito, eu coloquei, deu certinho pra colocar os pacotes ainda que eu não tinha abrido ainda, são coisas que eu ainda vou usar, então coube direitinho e não vai ficar, assim, solto, né, dentro do armário. Eu tinha separado as xícaras dos copos e agora eu resolvi colocar tudo junto mesmo e diminuir uma parte também, o Agnel não tá aqui com a gente, então, diminui um pouco de xícara, de copo, então, deixei embaixo aí só mesmo que a gente vai usar. Olha como que ficou essa organização, gente, olha, só com duas caixinhas eu consegui, assim, resolver grande parte aí de bagunça, de pacotinhos que a gente vai abrindo e às vezes vai deixando aí solto nessas partilheiras, né, mas ficou muito bom esse organizador, eu amei, né, então, coloquei alguns vidros ali em cima, coisa que eu não tô usando agora e embaixo aí agora eu deixei só coisa mesmo, café e de chá, tem mel, açúcar, a chocolate, café, né, essas coisas que a gente usa mesmo todos os dias. E aqui do outro lado, né, eu passei aqueles potinhos que eu tinha, os vidros, né, que eu tinha separado algumas coisas, coloquei eles juntinhos, coloquei as taças todas lá em cima e na parte do meio aí, são essas coisas que eu uso mais ou menos quase todos os dias, e aí os copos com as xícaras misturados, canudinho, palito, copo de plástico, coisa que as meninas usam também. Deixei tudo aqui embaixo, assim, pra ficar fácil de pegar, ou eu, a Maria Alice, qualquer uma consegue pegar, assim, com facilidade, eu acho que ficou muito bom. Ali, coloquei as caixas ali, também tem macarrão de lasanha, né, e desse lado aí eu coloquei aquela outra caixinha, né, que ela é de outra cor, um cinzento, bege, coloquei meus remédios que eu tomo todo dia de manhã, né, eu tomo vitamina D, tomo meu remédio da tireoide, ali eu coloquei alguns enlatados que eu não tô usando agora, e reposição de arroz, tem cereais, chocolate, né, gente, que não pode faltar de jeito nenhum, que é minha sobremesa preferida, e desse outro lado aí algumas coisinhas que eu uso, assim, de vez em quando, sabe? E pronto, gente, assim ficou toda a minha arrumação, né, tá tudo arrumadinho, agora pia limpinha, né, mudei também algumas coisas ali perto do fogão, deixei, assim, com uma cara diferente do que tava, dei uma limpeza geral no meu fogão, que tava precisando, tava todo de gordura, deu uma arrumada na pia, já sequei um tanto da louça, guardei, deixei ali só mesmo os talheres pra poder ficar escorrendo, e pronto, gente, é isso, ficou totalmente arrumadinho aí o meu armário e a minha cozinha.